Música Nas reportagens especiais dessa semana você viu a cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico 2015 e acompanhou como estão sendo realizados os eventos teste no Rio de Janeiro. Conheceu ainda as Paralimpíadas Escolares e o projeto de decoração da Vila dos Atletas. Agora vamos apresentar os atletas de tênis de mesa do time Brasil. Eles contam como é a prática do esporte. Música Música Eu treino em média 6 horas por dia. Você precisa treinar bastante velocidade, coordenação. Tênis de mesa é muito técnico, não é tanta força. Então em 40 minutos às vezes a gente tem todas as emoções. Você faz um ponto e você está feliz. A próxima você erra, você está bravo, você está triste. Às vezes chega num 10x10 que está duro e você está tenso, está nervoso. Jogador que é mais agressivo e aí já é um tipo de tática. Tem uns que sacam muito bem e recebem nem saques. Então tudo isso a gente considera quando está imaginando uma tática de como vai jogar. Música Vamos rever a cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico 2015, realizada no Rio de Janeiro pelo Comitê Olímpico do Brasil. Música Esse ano foi o ano mais importante da minha vida. Posso dizer assim, foi um sonho que eu realizei, conquistando essa vaga para as Olimpíadas, conseguindo uma medalha no Mundial, que era meu objetivo. Então o ano foi muito positivo para mim, graças a Deus. Estar aqui nessa festa, na verdade, significa que seu ano foi muito bom. Então é muito gratificante. Esse reconhecimento aqui é motivante, na verdade. Música 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 Bom, a emoção é muito grande, né? Principalmente estar fechando o ano com agora sempre chave de ouro, né? Sendo reconhecido como o melhor até da masculino do meu país. Para mim não tem preço, né? É um peito muito grande. Música Eu entendo bem o momento que eu vi dentro da quadra, tudo que eu aprendi. Eu acho que para mim esse prêmio especial faz muito sentido, porque o esporte, para o brasileiro, ele precisa ser além do resultado. A gente fica muito marcado ainda em ter que ganhar, em ganhar, e o esporte serve quando ganha. É muito pouco. O esporte serve para a vida, o esporte é educação. Eu vejo aqui as nossas forças armadas do Brasil aqui. É lindo isso, é educação, é disciplina. O esporte é muito... Bom, eu estou muito feliz de ter conquistado esse prêmio. É a concretização de um ano, é a coroação do ano que eu tive. E eu acho que o mais importante hoje é poder agradecer a todo mundo que fez parte desse título. Eu estou lá representando, não só a Ana Marcela, né? Eu acho que todos os meus patrocinadores. É o ministério que eu tenho, a Bolsa Atleta, né? Através do incentivo, da lei de incentivo também. Então, é poder mostrar a todo mundo o que a gente está fazendo, o nosso trabalho, o que vem dando certo. Então, eu estou muito feliz hoje de ter conquistado mais esse título. Na reportagem a seguir, atletas falam dos preparativos para os Jogos Rio 2016 em modalidades como tênis de mesa, badminton e bocha paralímpica. Esse é o primeiro vento teste no Rio Centro, de bocha. Mas a gente tem tênis de mesa, tem badminton. A gente fica aqui até o dia 9 de dezembro, quando termina o boxe. Tem muito detalhe que no planejamento e no papel a gente não consegue enxergar, só testando mesmo. Por isso que a gente está aqui com os nossos voluntários, com os nossos contratados e com a nossa equipe. A gente está buscando verificar se tem algum detalhe ainda que os nossos atletas precisam perceber, para eles entrarem em uma competição bem focada, buscando a sua melhor performance. O treino, tanto psicológico quanto físico, eu acho que o atleta hoje, para ele ter um êxito na carreira, precisa estar preparado em todos os sentidos. O Bolsa Atleta e o Bolsa Acódio são programas fundamentais para o desenvolvimento do esporte e do parada de esporte em si, porque a preocupação dele realmente é só com o seu desempenho. Eu fiz do Bolsa Atleta como se fosse o meu orçamento que eu tinha anual para fazer algumas competições internacionais, que fizeram com que eu tive bons resultados, me mantesse no ranking e foi com que eu crescesse no esporte. Eu tenho o Bolsa Atleta e isso pode me ajudar muito para investimento nos meus treinos. Posso pagar viagem para participar do torneio internacional. Tenho o Bolsa Atleta Internacional. O maior benefício é que te dá segurança, você fica mais tranquilo e focado nos seus treinamentos e nos torneios. Todas as expectativas foram superadas. Nós tivemos alguns problemas com a iluminação e já se sabe que nós vamos ter que subir 4 metros e fixar a iluminação no teto. No restante foi tudo muito bem, então acho que foi importante para os atletas. A gente sempre testando, testando que a gente vai percebendo uns erros para chegar nas Olimpíadas e mostrar melhor vendo para o mundo. Me senti como se fosse na Olimpíada, então é um ponto muito positivo. Quer dizer que se eu for para as Olimpíadas eu posso manter esse mesmo nível. No badminton uma das principais coisas é ver a velocidade da peteca. Isso interfere muito no jogo, na questão tática do jogo. Deu para ver que ela está um pouquinho lenta, então vai ser um jogo muito físico, de muita paciência. A peteca não vai cair fácil no chão, então vai ser um jogo muito disputado. É muito gostoso jogar um evento teste, ainda mais sabendo que aqui vai ser as Olimpíadas e que você tem chances de estar aqui. Então é aquela coisa esperançosa, você fica pensando, imaginando. Eu acho que a gente vai fazer história, vai fazer uma boa competição mesmo. O pessoal está bem empenhado. Eu acredito que vai ser a melhor Paralimpíada da história. A questão da acessibilidade é um grande desafio para a gente em termos de operação especial. Então o evento teste para a gente é uma excelente oportunidade de a gente testar do desembarque dos atletas na aeronave até a sua saída no meio-fio. Assim também como o procedimento reverso, a alocação dos seus equipamentos, das suas cadeiras também na aeronave. Esse processo ele sirva como um aprendizado, ele sirva como um legado para que toda essa infraestrutura que vai ser disponibilizada e todos esses procedimentos padrões possam ser levados a todos os demais aeroportos do nosso país. Um legado para a população, para as crianças principalmente, que dá aquele ânimo de um dia querer estar lá e querendo ou não o esporte muda vidas. Além de trazer infraestrutura, essas coisas para a população, une as pessoas nos Jogos Olímpicos e não tem maior presente do que esse. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em www.brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal Que tal participar da decoração dos quartos dos atletas que virão ao Rio 2016? O artista plástico Vicky Muniz explica como ajudar nesse desafio. Uma dica, prepare sua câmera! Música Oi, meu nome é Vicky Muniz e eu sou artista plástico. Em 2016 o Rio vai sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E 15 mil atletas de mais de 200 países vão dormir na Vila dos Atletas. A gente tem um desafio para vocês, decorar os quartos dessas feras. Então, se você tem até 18 anos, é estudante de ensino fundamental ou médio e curte fotografia, a missão é a seguinte. Fotografia e Espírito Rio 2016. E o que pode ser isso? Não tem que ser necessariamente uma foto de esporte. Pode ser uma coisa relacionada com esporte. Suor, amizade, esforço, superação, vitória. Tudo aquilo que faz você sentir emoção quando você está olhando ou assistindo um evento esportivo. Então, é mais ou menos assim. O que é o esporte para você? O que significa? O que te faz sentir coisas? Tenta fotografar essa emoção e manda para a gente. Assim que acabar de ver esse vídeo, você já pode ir fotografando. E a partir do dia 6 de janeiro, é só baixar o aplicativo Rio 2016 e publicar sua foto lá. Aí eu entro com a minha participação. Eu vou escolher as 35 fotos mais legais que vão decorar os quartos da Vila dos Atletas. E olha só que legal. Depois dos Jogos, o Neymar, o Cesar Celo, o Semboto, o Daniel Dias, vão poder levar a sua foto para casa. Ah, e não se esqueça de guardar a foto em alta qualidade. Se você for um dos 35 vencedores, a gente vai pedir um arquivo maior. Para saber mais, entre no site rio2016.com.br.educação. Estou esperando a foto de vocês. E para encerrar, vamos acompanhar novamente as Paralimpíadas Escolares. Essa competição estudantil contribui para a massificação do esporte, inclusão social e formação de novos talentos. Me inscreveram, né? Para fazer o esporte paralímpico. Esse esporte. Aí eu comecei a treinar, três meses. E aí vim para cá e estou fazendo o que tenho que fazer hoje. Muito bom. O professor me chamou, aí eu fui, eu toquei e fiquei. O judô é o que me incentiva, o que me faz treinar e ter uma vida melhor e uma vida mais sociável, né? Que eu sempre tive, mas o judô me ajuda muito também com isso. Acho que o trabalho do Comitê Paralímpico é fantástico. Tem crescido o esporte no Brasil de maneira significante. E vem fazendo com que toda a população aceite, integre mais a pessoa deficiente na sociedade. Isso é muito importante. E aqui está sendo maravilhoso, com toda essa gurizada, conheci novos amigos. O esporte para pessoas com deficiência é um dos grandes mecanismos de acessibilidade, de inclusão que essas crianças têm. Através do esporte, elas se encontram não somente como atletas, que é fundamental, mas mais do que isso, se encontram como cidadãos. Depois que a Júlia começou a participar ao esporte, descobriu que, como ela diz, né? Que criou o asas, né? Que já viajamos bastante, né, filha? E autoestima, postura, determinação, horário, né? Tudo isso, o esporte traz pra gente saúde, além de tudo, né? Aplausos. Aplausos